Você conhece os seus direitos e deveres como consumidor? Pois é, nesta semana o Saber Direito te ensina tudo sobre o tema. O advogado e professor Walter Moura fala no curso sobre relação de consumo e mercado, conceitos de consumidor e fornecedor e ainda a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Como preservar essas garantias na prática? Olá, vamos para a nossa terceira aula. A gente vai falar das comerciais controladas pelo Código de Defesa do Consumidor, do artigo 29 até o artigo 43 e vamos dar uma olhadinha como é que está modernamente, como é que tem sido encarada a perspectiva econômica sobre a defesa que o mercado e o consumidor fazem um se contrapondo ao outro, que são as chamadas análises econômicas do direito. O ponto-chave da opção do legislador no Código de Defesa do Consumidor reflete o que já tinha na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela proclamou no artigo 5º como garantia fundamental que o consumidor seria defendido pelo Estado na forma da lei, artigo 5º, inciso 32. Só que lá no artigo 170 da Constituição Federal, que é exatamente o artigo que dispõe sobre o nosso sistema econômico, sobre o regramento ou ordenamento econômico ou a ordem econômica nacional, ela está dirigida mais aos fornecedores. Ou seja, quem desempenha uma atividade livre iniciativa, uma atividade econômica dentro do mercado brasileiro, ele se dispõe àquele regramento do artigo 170. Ele tem garantias de proteção à propriedade, à livre iniciativa, à segurança jurídica, está lá no artigo 170. Uma proteção especial ao cooperativismo, mas no artigo 170, inciso 5º, lá tem uma diferença. Então, está colocado que o consumidor, como reflexo do 5º, inciso 32, de que ele vai ser protegido, sim, no mercado. O fornecedor vai ter que proteger o consumidor enquanto desempenhar as suas atividades. E aí está dirigido indistintamente a todo e qualquer fornecedor. Mais uma razão para que o artigo 3º da lei 8.078 não seja restringido jamais. É do nosso desenho constitucional. Agora, proteger o consumidor é atrapalhar a economia? A resposta nós já vimos nas aulas anteriores que não. A economia, ela precisa de pesos, controles e contrapesos para que não haja o aniquilamento da categoria de sujeitos ou daquela engrenagem, na metáfora da máquina, daquela engrenagem mais frágil que é a classe consumidora. Em havendo a proteção, essa proteção ela era feita pelo direito privado, nas relações clássicas da teoria obrigacional, apenas quando o contrato era firmado. Ou seja, você só poderia ser considerado protegido pela lei depois que você comprava, alugava, permutava, viajava e assim por diante. Quer dizer que você tinha que assinar o contrato para ter a proteção do legislador. Mas a diferença no direito do consumidor foi exatamente antecipar a proteção do consumidor para antes da relação contratual, sem contrato existir. Ou seja, para os atos preparatórios ou laterais ou as práticas comerciais propriamente ditas. A gente sabe que os fornecedores de produtos e serviços, eles devem, ou seja, eles agem no mercado com marketing, com uma comunicação agressiva, com a projeção, o chamado forecast, que eles vão antever o que o mercado vai responder. Então, nós temos de um lado as organizações econômicas que vão preparar produtos e serviços no mercado. Existem laboratórios na área, por exemplo, de medicamentos, que estão anos e anos fabricando ou planejando ou pesquisando um produto que ainda nem foi lançado no mercado. Nós temos empresas de marketing que estão trabalhando dois, três anos antes de um produto ser lançado, exatamente para fazer adaptações para que esse produto seja, chegue ao mercado pronto e acabado. Ora, se o mercado já se antever a entrega do produto do serviço, nada mais inteligente para a legislação de consumo do que avançar para esse momento pré-contratual, para exatamente prestigiar o que o Código falou na possibilidade de prevenir acidentes, danos ou prejuízos aos consumidores. O legislador, ele não está limitado a proteger o consumidor apenas se houver relação contratual. É mais lógico, economicamente, que o legislador tenha avançado para o chamado princípio da prevenção, que está no artigo 6º, como um direito básico do consumidor. A prevenção aos danos do consumidor, ela vai acontecer exatamente na possibilidade da intervenção estatal protetiva, ou seja, de toda a legislação no campo formal e das intervenções administrativas propriamente ditas, que são a fiscalização, a apuração administrativa e a sanção, antes do produto chegar na prateleira. O Código foi muito, no momento em que ele foi criado, ele foi muito objetivo em tratar das práticas comerciais da oferta, que é o mais conhecido padrão do artigo 39. Lá no artigo 39, está se falando sobre um rol exemplificativo de práticas ou condutas que os comerciantes, principalmente, ou seja, os varejistas, que eles colocavam no mercado e essas práticas já tinham dentro delas pequenas armadilhas para os consumidores. O grande exemplo, talvez seja a venda casada, que é você obrigar o consumidor a adquirir dois produtos, sendo que ele só precisa de um. A venda casada, que é a oferta de um produto condicionado à aquisição de outro, que não é essencial ou que não seja utilizado em conjunto, foi uma prática useira e vezeira do nosso país e também de outros países, de outras economias, que teve que ser vedada pelo Estado legislador para que não prosseguisse causando prejuízos a quem só precisava de um produto e não de dois. Esse é apenas um exemplo, dentre vários, do que o fornecedor pode embarcar numa simples venda e que aplica ao consumidor um prejuízo que é injusto. Ora, mas o fornecedor, ele não tem direitos e garantias também de oferecer? Não é ele quem produz? Não é ele quem investe? Não é ele quem emprega? Não é ele quem faz, quem arrecada a maior tributação para o Estado? Será que ele pode ser limitado na sua atividade via vedação das práticas abusivas? Essa pergunta parece ter uma resposta difícil, mas a resposta é sim. Ele deve ter a limitação dentro da razoabilidade e dentro do equilíbrio das relações. O fato é que, apesar do fornecedor ter o direito pleno de exercer suas atividades, ou seja, da livre iniciativa constitucionalmente garantida, o direito desenvolveu uma teoria muito inteligente que é a teoria que veda o abuso do direito. Como a gente viu lá na perspectiva da economia liberal, aqueles sujeitos que desempenharam suas atividades livres de qualquer limitação, naturalmente tenderam a abusar da sua posição contratual e aí sim alcançarem vantagens manifestamente excessivas. São essas vantagens manifestamente excessivas os resultados de quem abusa do direito enquanto fornecedor. Então, fora o fato, por exemplo, da venda casada e o rol do artigo 39, ele é muito grande, a gente tem que ler um por um, mas lembra que ele é apenas um exemplo. A gente tem que lembrar que, se o Estado liberal não impôs freio no laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar que vai ser igual. Se esse freio não funcionou para a economia liberal, ele também não deve funcionar para... A ausência do freio não vai funcionar para as práticas comerciais implementadas pelos fornecedores no mercado. Eu entendo que o rol do artigo 39, ele é bastante restrito para a realidade brasileira. Eu entendo que, assim como ele já prevê que as autoridades, a exemplo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelo enfoque da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela pode editar mais e mais cláusulas, mais e mais práticas que sejam consideradas abusivas, esse rol tem que estar cada vez maior. Por quê? Porque a venda casada, ela é um exemplo antigo. A gente tem que trabalhar com as novas práticas comerciais que estão na internet, as práticas comerciais que estão nos SMS de celulares, que estão dentro do WhatsApp ou dentro das publicidades embarcadas, hoje, sabe-se lá onde, desde que você esteja atento a jogando um joguinho de computador ou até, às vezes, assistindo um filme. Essas práticas subliminares, elas devem ser consideradas abusivas, só que para isso tem que ter um estudo muito profundo, tem que ter uma análise criteriosa que a gente está em descompasso. Esse descompasso, ele tem que ser saudado com bastante estudo e aprimoramento das autoridades de defesa do consumidor para que produzam a revisão constante, via acréscimo, do artigo 39, atualizando esse artigo 39 para práticas que sejam mais comuns, por exemplo, no setor aéreo, no setor de telefonia, práticas específicas. As agências reguladoras, em suas resoluções, poderiam também trabalhar com a vedação expressa. Raras são os regramentos específicos e esse descompasso faz com que realmente o judiciário acabe por construir, dia e outurnamente, julgados para saber se as práticas comerciais são abusivas, ilegais ou não. Na perspectiva de vedação a práticas abusivas, a antecipação que o código fez no mercado dá uma amplitude para quem estuda direito do consumidor averiguar se, no momento da fabricação, projeção, pesquisas de satisfação, na oferta, até chegar realmente na propaganda, se nessas etapas o fornecedor está descumprindo regramentos ao Código de Defesa do Consumidor. Esses regramentos que o fornecedor pode descumprir são os regramentos que correspondem aos direitos básicos do consumidor. É a proteção à saúde e vida e segurança, é a vedação a cláusulas que sejam contrárias à boa-fé, é a vedação, por exemplo, ao mau fornecimento de informações básicas e essenciais, a compreensão do consumidor e, propriamente dito, os prejuízos econômico-financeiros que são causados diuturnamente. Essa análise ainda depende de maiores estudos no Brasil e pode gerar não só uma ampliação do artigo 39, mas também uma compreensão mais objetiva de uma tutela específica do consumidor que anteveja prejuízos que vão acontecer. Por exemplo, você deixar uma prática que já está sendo divulgada, que já está sendo analisada, já está sendo pulverizada, você deixar ela acontecer para depois ir buscar o judiciário, para depois ir buscar o Ministério Público, isso não há uma certa racionalidade. Por quê? Porque o ideal é que você busque a análise da juridicidade dessa conduta antes e é isso que o Código permite. É muito importante estudar, então, mecanismos de prevenção aos danos do consumidor e não apenas a reparação que é depois que o dano aconteceu. Dentro da perspectiva de prevenção aos danos do consumidor está um papel muito forte do Estado, principalmente do Poder Executivo e das entidades de direito público que defendem os consumidores. está na atividade de fiscalização, está na atividade que as agências reguladoras devem efetivamente cumprir, de estar atenta, assistindo diuturnamente o que o mercado está fazendo. Infelizmente, muito do que acontece de ruim ao consumidor é embrionado perante os fornecedores, passa sob o nariz e os olhos das agências reguladoras e das entidades de defesa do consumidor e nada é feito. É importante, então, trabalhar com mecanismos que se antecipem às lesões. Isso vai trazer para o brasileiro um conforto e uma confiança maior. Sobre a perspectiva de vedação às práticas que sejam abusivas, a principal delas e mais conhecida é a da publicidade. Nós vamos parar aqui só para ver uma pergunta a respeito. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi criado em 1990, nós ainda não tínhamos a internet tal qual ela é hoje. Então, as regras são de 1990, só que os fenômenos de publicidade são mais modernos. Como a gente já falou, eles estão veiculados hoje em quase todos esses meios eletrônicos que a gente tem disponível no dia a dia. Quem diria, há 20 anos atrás, que a gente ia andar com um equipamentozinho chamado celular, que é uma caixinha de vidro, o dia inteiro? Quem diria que a gente ia andar agora inclinado? Uma das doenças mais modernas que estão vendo na ergonomia ou na ergonometria é o sujeito ficar inclinado para ficar digitando no celular. Esse equipamento que era para a telefonia, hoje é para acesso à internet. A publicidade que chega nos outdoors, agora chega nesse equipamento. A regra ainda é a mesma. Ela consegue disciplinar a publicidade na internet? A resposta é sim. O regramento que está no artigo, do artigo 29 até o artigo 37, 38, ele vai dar tratamento satisfatório para a publicidade veiculada no meio virtual. O meio virtual é apenas uma nova modalidade de publicidade, mas a regra ainda continua sendo a mesma e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. O que é essencial para o consumidor? E aqui a gente começa a falar, então, de passo a passo, até a aula 5, sobre os direitos básicos do consumidor. Um dos principais direitos do consumidor, já que a gente falou sobre economia, intervenção do Estado, equilíbrio do mercado, engrenagens funcionando bem na máquina, que seria a metáfora do mercado, inclusive com a intervenção estatal, um dos grandes problemas do consumidor é a informação. Aquele velho ditado de que não se pode comprar gato por lebre é a ideia de que o consumidor acaba comprando algo indesejado ou não tendo as informações básicas necessárias para poder exercer um dos fatores essenciais em economia, que é a chamada escolha racional, ou a livre escolha de um produto ou serviço. O fato da gente ter uma multiplicidade de produtos e serviços dentro de um supermercado ou na prateleira virtual de um site, não quer dizer que a gente exerça escolha. A escolha livre de um cidadão, ela vai ser realizada a partir de um antepreparo de conhecimentos básicos para poder separar o que é bom do que é ruim, o que é melhor do que é pior. Essa escolha, dentro das teorias da decisão, ela deve ser uma escolha no mínimo racional. Então, falar em liberdade de escolha não é simplesmente dar multiplicidade de escolha para o consumidor. É importante que o consumidor exerça a sua escolha apoiado ou com fundamento em informações. Para isso, o fornecedor não deve apenas dispor de um produto na prateleira ou prestar um serviço tal qual lhe provê. Ele deve informar o consumidor especificamente com elementos que possam dar ou empoderar quem vai exercer a escolha de como selecionar o pior do melhor. Isso não é simples, porque se eu estou pedindo isso, significa que, olha, Walter, então o fornecedor deve falar mal do seu produto, do seu serviço? Não, nem tanto e não precisa disso. O fato é que o artigo 30 e o artigo 31 do Código trouxeram a necessidade ou o regramento específico que empoderou o consumidor de obter do fornecedor as informações características, diferenças de preço, de qualidade, condições para que o consumidor possa, aí sim, raciocinar se interessa ou não economicamente para ele fazer a aquisição desse produto ou desse serviço ou fazer essa contratação. O direito fundamental ou básico que o consumidor tem no mercado de consumo ou até um pressuposto para que ele possa se comportar melhor economicamente é o da informação. E será que nós somos consumidores bem informados no Brasil? É muito difícil falar isso. Nós temos contratos que são feitos, por exemplo, no sistema bancário ou ofertas de crédito feitas todo dia, maciçamente, na mídia, em todos os meios audiovisuais possíveis de que nós temos direito a pegar direito, nós temos dinheiro disponível para pegar emprestado. Será que quando você tem acesso a essa informação, olha, tem um dinheirinho lá na sua conta que você pode pegar emprestado para comprar um carro? O que interessa realmente para você saber se você pode pegar esse dinheiro ou não? Será que é só ver o valor do juro? Quais são as informações básicas sobre isso? O fato é que o artigo 30 e o artigo 31, ele vai um pouquinho além de obrigar o fornecedor a divulgar que esse produto ou serviço esteja disponível. Ele determina que o fornecedor seja detalhado, meticulosamente detalhista em fornecer para o consumidor todos os elementos pelos quais ele vai poder adotar a sua conclusão de compro ou não compro, contrato ou não contrato. Se nós enxergamos boa parte dos produtos e serviços que estão disponíveis no mercado, nós vamos ter, principalmente quando há uma participação mais ativa do fornecedor, uma indução para compra. E essa indução para compra, ela exatamente maqueia, ela simplesmente tenta retirar características essenciais do produto ou do serviço que se o consumidor conhecesse, ele não contrataria. Quando o fornecedor tenta retirar uma característica essencial do produto ou do serviço, ele está omitindo essa informação. Então, você tem, no caso de propagandas com esse viés, uma propaganda que é enganosa por omissão, porque ela retira do consumidor a possibilidade de conhecer uma característica que, se lhe fosse dado conhecimento, ele não contrataria. Já quando o fornecedor, na sua publicidade, acrescenta um elemento inexistente no produto ou no serviço, ou aquele que seria impossível de ser alcançado, ele está, em bom português, mentindo, ele está inventando algo que não existe. Daí, é a figura da publicidade que engana o consumidor por ação ou por comissão. É aquela mentira afirmada, deslavadamente, que leva o consumidor por confiar na marca, por confiar no fabricante, que aquilo vai acontecer e, de fato, não acontece, e está lá ele induzido em erro. Essa publicidade enganosa ou que detém uma mentira dentro dela, ela viola um princípio fundamental da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Muito bem escrito por Antônio Herman Benjamin, que é exatamente o dever de veracidade. O fornecedor, quando ele está trazendo para o mercado produtos e serviços que saiba perigosos, perigosos, ele deve informar que este produto tem restrições de perigo, inflamável, alergia, o juro é alto, corre-se o risco de não ter o... Então, quer dizer, você tem que informar esse perigo ao consumidor. Não informando e acontecendo o evento ao contrário do que gostaria o fornecedor ou o consumidor, ou o fornecedor vai responder. A gente vai ver isso mais na frente na parte de responsabilidade. No outro ponto, a publicidade também não é controlada e o dever de veracidade também não é controlado só na publicidade enganosa, mas também naquela publicidade que abusa dos valores da sociedade ou do consumidor. É uma publicidade que é mais difícil de acontecer em termos, porque nós temos hoje uma discussão muito grande sobre o que a Constituição dá de liberdade de expressão para os artistas que fazem ou que criam as publicidades, principalmente no Brasil, no caso de cerveja e, subliminarmente, de tabaco, que ainda é francamente publicizado em festas ou patrocínios de eventos. E nessa perspectiva de abuso, é exatamente o abuso da parte do subconsciente do consumidor, de incitar vontades ou desejos que não são aptos ou perceptíveis para quem está preparado para comprar ou adquirir. O fato é que isso atrapalha a racionalidade do consumidor ou até agride valores que vão, na reação a essa publicidade, a esses recursos de marketing, eles vão gerar impulsos de consumo. E esse tema é um tema que demanda mais estudo para quem vai averiguar a legalidade ou a ilegalidade. Nós temos no Brasil organismos como o MPCOM, que é o Ministério Público do Consumidor, que é um grupo de promotores e procuradores que estuda com muito afinco esse tipo de publicidade que afeta, por exemplo, a figura da criança, afeta a figura de religiões, de censos e consensos, a questão da discriminação de raças ou até a social. Esse tipo de pesquisa costuma vir feita lá do Ministério Público e gera ações que vão restringir esse tipo de publicidade. A publicidade, ela trabalha com a confiança do consumidor. O consumidor, ele confia no que algumas pessoas falam. Então, ela está normalmente vinculada com atores de canais e filmes conhecidos, com pessoas que gozam de grande respeitabilidade, como esportistas, como atletas ou, em alguns países, até de ex-políticos, ex-ocupantes de cargos relevantes. Então, esses anúncios que são feitos por pessoas que gozam de grande respeitabilidade, eles transferem para o consumidor a segurança de que, olha, compra que vai dar tudo certo. É exatamente nessas situações em que a publicidade é muito sofisticada que o consumidor está tendo a sua racionalização da aquisição do produto ou do serviço diminuída por um elemento-chave que vai ser a figura do ator da celebridade. O Código tratou da questão da celebridade e disse que, nas hipóteses de violação ao regramento do Código pela publicidade, pode ser que, inclusive, a celebridade envolvida seja corresponsabilizada em eventual dever indenizatório. Isso chama a atenção para que quem vincular seu nome a determinado produto ou serviço deva, com responsabilidade, avaliar se realmente aquele produto e aquele serviço detém aquela qualidade antes de aceitar lá o cachê ou o patrocínio. Mas a qualidade da publicidade, ela deve ser observada não por uma questão de legislação, mas também por uma questão de o que nós queremos para a nossa sociedade de consumo, para o mercado brasileiro. As publicidades, elas chamam bastante atenção por conta da criatividade, do sorriso que ela gera hoje pela questão da veiculação por vídeos de celular rápido. São publicidades muito criativas, muito rápidas, muito curtas e sempre denotando graça ou uma questão de sensibilidade para que você, no final, veja a marca e compre aquele produto ou aquele serviço. Nós precisamos de algum antepreparo educacional para tratar com isso. E esse antepreparo educacional é exatamente o que separa a necessidade do que realmente é desejo. A publicidade brasileira, ela é o zera em vezera em criar desejos para o brasileiro. E o principal desejo é o desejo de consumo de produtos e serviços que não necessariamente são essenciais para a nossa subsistência ou, principalmente, produtos e serviços que não cabem no nosso orçamento. Publicidades voltadas para a criança que induzem, por exemplo, a aquisição de produtos que estão vinculados diuturnamente com essas marcas de desenhos, filmes animados, normalmente estrangeiros, das famosas marcas do sul dos Estados Unidos, eles trazem necessidades que não estão vinculadas, às vezes, ao orçamento dos pais ou da própria pessoa que vai adquirir. A mesma coisa é o desejo em relação a carros, celulares, viagens. Essa hiperinfluenciação da sociedade por publicidades altamente indutivas, ela gera uma consequência de desequilíbrio, muitas das vezes vinculado ao superendividamento, que é o que a gente vai tratar na próxima aula. Nós vamos parar aqui para fazer uma segunda pergunta, vamos ver o que ela traz para a gente. Qual a diferença entre necessidade e desejo? Bom, a diferença entre desejo e necessidade é muito importante para quem está estudando as práticas comerciais ou para quem está estudando superendividamento ou para quem está analisando quais são os avanços que o fornecedor faz com o abuso de direitos sobre o mercado de consumo. As publicidades, elas lidam ou elas brincam com o desejo do consumidor. E como é que o consumidor pode distinguir o que é desejo e o que é necessidade? O perfil de consumo, ele é traçado pelas aquisições do que o consumidor retira do mercado, os produtos e os serviços. O fornecedor vai medir dentro de pesquisas, dentro de análises, o que é que o consumidor, quais são as tendências que ele está buscando no mercado para poder modificar, trazer modelos novos ou produtos novos para determinados mercados. A ideia do que é extremamente um desejo ou o que é extremamente necessário para a vida do cidadão é uma análise subjetiva. Cada um vai ter, porque cada um tem um perfil, cada um tem um tipo de família, cada um tem uma faixa etária, cada um tem o seu próprio gosto. Mas o que a gente tem que trabalhar, principalmente num tempo de superdívidas, de alguma eventual crise econômica em que você tenha que frear o seu consumo para poder readequar a sua renda aos seus gastos, é importante a gente ter noção do quê? O que é necessário e do que é desejável. O necessário é aquilo que se nós retirarmos do nosso dia a dia ou da nossa família, vai atrapalhar a nossa subsistência. Você pode fazer uma lista no seu dia a dia colocando o que realmente é necessário. E dentro do que há necessidade, você vai poder escalonar o que é prioritário para você. O que é necessário? É educação para o filho ou o lazer para o filho? E dentro desse julgamento, você vai conseguir adequar o que é melhor e o que pode ser deixado para um segundo momento. E aí você lembra que será que é necessário ter um carro do ano ou será que é desejável ter um carro do ano? Será que o seu carro, ele consegue já te transportar? Ou será que se você tem um local de deslocamento que vai de ônibus, você precisa de um carro e assim sucessivamente? Essas análises econômicas que estão dentro do poder de escolha do consumidor, elas devem ser feitas com mais frequência, mas elas podem ser auxiliadas pelo mercado através da transferência de informações que sejam importantes para você poder fazer esse tipo de avaliação. Na falta de informação que o fornecedor deixa no ambiente de mercado, o consumidor acaba decidindo por impulso, acaba decidindo por não conhecer o que é necessário, o que é desejável e até por não fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então, você, numa onda de consumo, pode simplesmente aderir a determinada publicidade e falar não, eu vou ter que comprar isso e vou para casa pensando que vou ter que trocar meu aparelho de telefone celular porque agora tem uma nova função que o meu não desempenha mais, eu vou ficar eliminado de uma rede social, por isso eu tenho que trocar o telefone. Ao trocar o telefone, você vai fazer uma prestação muito mais alta que não estava planejada. Se você perde o emprego durante essa nova contratação, imagine você agora com uma parcela muito alta no orçamento e sem o dinheiro para pagar essa parcela. O que acontece? Você não soube fazer o julgamento necessário entre desejo e necessidade. E será que você foi auxiliado para tanto? Essa nova perspectiva da divisão entre desejo, entre o que é necessário, é uma obrigação que não é exclusiva do consumidor. O consumidor, porque escolheu mal, não deve responder exclusivamente pelos desdobramentos prejudiciais que determinada relação mal informada lhe ocasionou. É importante que as autoridades públicas, as autoridades de defesa do consumidor, possam impor as propagandas, as ofertas e as publicidades, que ao invés de estarem permeadas ou apoiadas exclusivamente em elementos sensuais, de muita promoção do desejo, de muito ímpeto para a compra impulsiva, ela possa trazer elementos mais racionais, como a própria característica do produto e do serviço. Mas isso deve ser também incorporado no hábito do consumidor. E, para chegar até lá, a gente precisa implementar a educação para o consumo nos bancos de escola formalmente, nos programas de ensino de todas as escolas em todos os níveis, especialmente por iniciativas da chamada educação financeira ou do crédito racional. O direito de escolha do consumidor, como é visto, ele precisa ser exercido dentro de um patamar, de um plano de mercado em que haja um tráfego de informações adequadas para o consumidor. A qualidade dessa informação deve ser fiscalizada pelos órgãos, pelas agências responsáveis e, na hipótese da informação ser inverídica, imprecisa, insuficiente, enganosa ou com falta de informação, deve haver a abertura de procedimentos administrativos cabíveis para averiguar, corrigir e, se for o caso, punir determinadas condutas nesse sentido. Esse é um ponto muito sensível do Código, que tem que ser aprimorado não só na teoria, mas também na prática, para que nós tenhamos um mercado mais equilibrado. Ainda sobre a perspectiva do direito de escolha, do dever de informação, o Código de Defesa do Consumidor apregoa, também como um direito básico que todos os consumidores têm, o famoso direito ao acesso à boa-fé objetiva. Quando se diz acesso, é a ideia de que a interpretação das condutas dos fornecedores e dos consumidores, ela já não vai ser mais pautada, como era na relação tradicional, com base na intenção do agente, ou na vontade que vai ser interpretada a partir do que fornecedor queria ou intencionava com determinada oferta, ou a vontade e a intenção que o consumidor manifestaria com determinada adesão a um tipo de contrato de produto ou serviço. O Código de Defesa do Consumidor está pautado na regra da boa-fé objetiva, e a boa-fé objetiva agora passa a ser um novo padrão de interpretação do negócio jurídico. O que significa isso? Significa, em termos práticos, que agora a relação de consumo é interpretada pelo hermenêuta, pelo aplicador da norma, a partir da conduta empreendida pelo fornecedor, pela conduta empreendida pelo mercado, o que as famosas regras anexas à boa-fé impunham ou impõem ao fornecedor para que ele atenda à legítima expectativa do consumidor quando ele vai adquirir um produto ou um serviço. Antigamente, a principal fonte jurídica de interpretação de uma relação jurídica era o contrato. Agora, mesmo na falta de contrato, é possível que seja interpretada uma relação jurídica de consumo com base em padrões mais adequados do que se desejaria para um fornecimento adequado. É o caso de uma tábua rasa de informações claras e precisas, que a gente acabou de informar. É também o caso da vedação à violação ao princípio da veracidade. É o caso de controle das publicidades enquanto enganosas e abusivas. E mais, é a ideia de que o fornecedor deixa de ser uma contraparte ao consumidor e passa a ser realmente um parceiro na relação obrigacional. É na figura também de John Nash aquela metáfora de que se você não tem um parceiro para jogar uma partida de tênis ou de ping-pong, a bolinha não volta. Portanto, jogo não há. E nas relações de troca econômicas, se você desmerece ou você é muito mais forte do que o seu parceiro negocial, a gente brinca nessa figura de linguagem que a bolinha não é devolvida. Portanto, a relação não se fecha. Um consumidor muito mal informado, um consumidor muito desguarnecido das suas garantias contratuais, um consumidor que paga sem saber pelo que está consumindo, é exatamente essa figura da criança que está jogando com o adulto e não devolve a bolinha. No próximo jogo ou na próxima partida, ele simplesmente não vai aceitar porque jogo ali não existe. Então, a construção da boa-fé objetiva está em reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, que é uma parte mais vulnerável, e jogar o jogo das trocas econômicas de uma forma em que o fornecedor assista ou auxilie o consumidor a conduzir a sua relação contratual de um modo minimamente satisfatório. Então, em termos práticos, o fornecedor, quando ele traz uma planta de distribuição de produtos e serviços para o Brasil, por exemplo, por mais que ele se esforce para não praticar nenhum erro nem nenhuma falha, ele já deve se antever com a disponibilização, por exemplo, de serviço de atendimento ao consumidor, mesmo que não haja reclamação, ele deve se dispor a manuais, a oferecer junto com o produto e com o serviço manuais de informação em linguagem clara, precisa e adequada para que o consumidor compreenda exatamente qual é o sentido e o alcance, não só das cláusulas que vai assinar, mas também do que o produto vai ter de serventia para a sua vida e mais, ele deve evitar que ocorram prejuízos que ele pudesse calcular no curso da relação. A boa-fé, então, antecipa as responsabilidades do fornecedor para antes do contrato, desde o período da informação e ali você tem um dever de zelo do fornecedor para com o consumidor, sabendo que ele vai ganhar o dinheiro dele, mas com o público que é carente e que não pode ser alvo de toda e qualquer prática ou conduta. Esse é o espírito, não só do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, mas que também inspirou o artigo 39 e também, como a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, o artigo 51 da Lei 8.078. A publicidade, para uma perspectiva de fechamento da nossa colocação nessa aula, ela tem um papel fundamental para a economia atual. A publicidade, ela quase que substitui as marcas e ela cria, hoje ela é trabalhada para criar necessidades que não necessariamente são econômicas ou racionais no consumidor. O consumidor, ele está quase que comprando por encantamento ou quase que comprando por um impulso que é gerado nesse clima da economia moderna em que tudo eu posso, tudo eu sou capaz e eu vou manifestar a essência do meu ser a partir do que eu consumir. Então, se você é uma pessoa despojada, você usa roupas da marca tal. Se você é uma pessoa que é mais introspectiva, você vai escutar as músicas Y e aí você vai ter suas faixas de consumo. Essas tendências de consumo, elas acabam por maquiar o que realmente é necessário para a vida do consumidor. E o que é necessário para a vida do consumidor passa por uma escolha racional. Então, nós vamos, nessa perspectiva, ver uma terceira pergunta. As súmulas dos tribunais podem constituir práticas abusivas? As súmulas, elas não só podem, como devem estabelecer orientações do que seriam práticas comerciais abusivas e vedadas pelo Código. Nós temos, por exemplo, a súmula 302 do Código de Defesa do Superior Tribunal de Justiça, que ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor para o serviço de UTI, de serviço de saúde, ela não só cria uma prática, mas também uma cláusula que é abusiva no mercado de consumo. O rol do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é um rol exemplificativo. As práticas abusivas, elas são diuturnamente inventadas e reinventadas no mercado, que jamais parou de evoluir na sua tendência natural de reduzir lucro, de reduzir custos, perdão, e maximizar os seus lucros. Ao reduzir custos e maximizar lucro, as empresas acabam, às vezes, adotando práticas que induzem consumidores a erros ou a prejuízos que não são perceptíveis, ou, em sendo perceptíveis, são de difícil apuração. Acaba sobrando, como nós já vimos nas aulas anteriores, ao Poder Judiciário. Quando muito, as entidades de defesa do consumidor ao Ministério Público e aos órgãos de defesa do consumidor, substituir os consumidores na busca, não só de conhecer quais são essas práticas, identificá-las, comprová-las, e aí sim, ir em juízo buscar a devida reparação, ou quem sabe, nas melhores hipóteses, a prevenção para que esse dano não ocorra. O ponto mais importante, quando nós buscamos um desenvolvimento seguro e equilibrado para o mercado de consumo, sobretudo brasileiro, é trabalhar com a ideia de que a prevenção aos danos de consumo podem ser mais induzidas ou podem ser melhor alcançadas se o Poder Público, que intervém na economia por autorização constitucional e legal, fiscalizar, por intermédio dos seus órgãos, como agências reguladoras e as próprias entidades de defesa do consumidor, fiscalizar a conduta dos fornecedores ex ante, ou seja, prevenindo a ocorrência de eventos contra consumidores. de sorte que não é bom que se espere que aconteça o dano. É melhor que se anteveja os contratos, os padrões, as práticas, disponha claramente para o fornecedor de que elas são vedadas ou ilícitas, seja pela construção do artigo 39, na atualização que se faz constante do rol do artigo 39, seja por construções pretorianas e jurisprudenciais, nós temos que ter cada vez mais um rol seguro e previsto que todos tenham conhecimento de que determinada prática no mercado, como foi o caso da cláusula de decaimento, que a gente já falou, como práticas de oferta que não dão condições ao consumidor para exercer uma boa escolha, essas práticas têm que estar identificadas como vedadas no ordenamento, tanto para que o fornecedor deixe de adotá-la e faça uma escolha econômica mais correta, assim como para que o consumidor, se estiver diante dela, possa rejeitá-la ou adotar as providências legais cabíveis. A importância do equilíbrio das relações de consumo passa, como visto, pelo reconhecimento de que no mercado o consumidor se depara com poucas informações do fornecedor e as informações, além de poucas, não são essenciais para exercer um bom direito de escolha. O direito de escolha, ele só vai ser exercido em sua plenitude quando o consumidor, além de educado, tiver realmente acesso a todas as características essenciais do produto e dos demais para que ele possa realmente saber o que é melhor, o que é pior, o que é o bom, o que pode ser rejeitado. E dentro dessa perspectiva, trabalhar-se também com a ideia de diferenciar o que é necessário ou essencial do que é desejável. Os desejos, quando impulsionam atos de consumo, podem gerar gastos extravagantes no orçamento do consumidor e levar à situação indesejável do superendividamento. Quando se trabalha com a ideia do necessário, o consumidor consegue avaliar, mesmo com publicidades agressivas, o que ele pode comprar agora, o que ele pode comprar depois, o que ele pode poupar, o que ele pode parcelar. Esta racionalidade é uma racionalidade ideal que nós podemos alcançar aqui no Brasil com medidas não só das que já estão previstas no Código, mas também com a implementação de políticas públicas junto ao Estado, ao Ministério da Educação, ao PNE, Plano Nacional de Ensino, nos currículos base das escolas fundamentais públicas ou particulares, no ensino médio e principalmente nas faculdades, com a perspectiva de que as relações de consumo pressupõem a educação do consumidor, não é obrigação do consumidor saber de tudo, mas é obrigação do Estado e do fornecedor educar o consumidor. Nós ainda estamos um pouco atrasados nessa agenda de educação para o consumidor. As iniciativas atuais dizem respeito à educação financeira e buscam transferir ao consumidor todo o risco do crédito, isso não é correto. O que se tem que fazer é começar do zero com uma educação, assim como foi feito com a de trânsito, assim como é feito com a educação sexual para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o governo pode abraçar uma campanha efetiva para a educação do consumidor de modo a tentar racionalizar as suas escolhas e as suas opções dentro do mercado de consumo. Isso talvez venha a nivelar, de alguma forma, distorções que a publicidade no Brasil passa com muita facilidade, sem que haja mecanismos seguros de proteção ao direito de escolha do consumidor. O ponto-chave em um mercado equilibrado é a informação. A proteção da informação para o consumidor é essencial e o Estado não pode medir esforços para isso. Mas não é só a informação. As práticas abusivas também se encaminham hoje para uma violação à privacidade, ao uso de informações sensíveis e particulares do consumidor. E a das mais conhecidas é a utilização dos critérios para o descredenciamento de um consumidor no mercado de crédito, que é o chamado cadastro de devedores. Os mecanismos de cobrança ou de inclusão do nome de um consumidor em cadastro de devedores são práticas comerciais, não necessariamente contratuais. São anteriores ou posteriores ao contrato. O Código de Defesa do Consumidor disciplinou o banco de dados e uma lei mais recente, que todos nós conhecemos, que é a do cadastro positivo, também vem a disciplinar as informações que o consumidor tem sobre o crédito. Essas informações são pessoais e são dados sensíveis. Não podem ser trabalhadas de um modo absolutamente desregulado pelo mercado, apenas e tão somente para que haja a proteção aos fornecedores. O consumidor deve ser protegido nesse contexto. Os limites impostos ao fornecedor para que ele não abuse do direito de cobrança, para que ele não abuse do direito de utilização da informação para a concessão do crédito, está dito no Código de Defesa do Consumidor, mas também está muito bem interpretado pela jurisprudência brasileira, e assim como pela doutrina. Desde a obra de Leonardo Roscoe Bessa, é trabalhada a situação muito chave de que as informações sensíveis e a dignidade da pessoa humana do consumidor dão uma proteção muito considerável à utilização desenfreada de dados dos consumidores. O grande exemplo é o artigo 42, que proíbe que o fornecedor, em que pese estar cobrando do consumidor, o que é um direito seu, ou seja, o consumidor que está em dívida, pode ser cobrado pelo fornecedor, mas ao direito do fornecedor de cobrar a dívida, é imposto um limite de boa-fé. Qual é o limite de boa-fé? O fornecedor não poderá cobrar a dívida ao seu alvedrio, ou seja, como quer que ele queira, ou seja, abusando do direito de cobrar. São vedadas práticas que exponham o devedor a situações vexatórias, como seria o caso, por exemplo, de colocar uma faixa no trabalho do consumidor, dizendo que ele está devendo, ou seria o caso de ficar ligando para o trabalho dele, ou fazendo cobranças no final de semana pelo celular. Essas situações que também são muito comuns, assim como os registros indevidos do nome do consumidor em cadastro devedores, são situações cada vez mais comuns nesse mercado dinâmico, e que o Código também veda e disciplina a partir do artigo 39 até o artigo 43. É um ponto a ser estudado, e é bom que sejam aprofundadas algumas leituras nessas áreas, porque são temas que são bastante recorrentes na jurisprudência do nosso país. Então, a gente encerra essa terceira aula, tendo visto essa parte das práticas abusivas, e vamos, em seguida, na próxima aula, ver a proteção contratual do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site, www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br.